Não é de hoje que nós estamos falando sobre um problema grave, né? Franca, infelizmente, vem aparecendo sempre nas estatísticas de violência contra as mulheres e é mais um indicativo que a gente apresenta pra você, não só de Franca, mas também de outras cidades aqui da nossa região com relação à emissão das medidas protetivas, que é aquele decisão judicial que as mulheres pedem pra se sentirem protegidas. Eu tenho as minhas ressalvas, né? Acredito que nem sempre um pedaço de papel vai segurar um homem furioso, né? Até mesmo porque existe uma distância, muitas vezes, e a mulher acaba sendo assassinada, agredida. Mas Franca, ela vem se destacando com o aumento também de pedidos dessas medidas, Kinger? Boa noite. Boa noite, Samuel Sintra. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e o canal 23 Anete Franca. É isso mesmo. Um levantamento mostra que o número de medidas protetivas expedidas pela Justiça em Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho e Barretos, em 2022, superou em 16,3% o total do ano anterior, de 2021. Foram 3.025 decisões no ano passado contra 2.601 no ano anterior. Em Ribeirão Preto, o crescimento foi de 12,2%, passando de 1.581 para 1.774 decisões. Já aqui na cidade de Franca, o número aumentou de 366 para 450. As medidas protetivas são instrumentos judiciais instituídos pela Lei Maria da Penha e garantem proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela de caráter físico, moral ou psicológico. A solicitação pode ser feita por meio de boletim de ocorrência, online ou presencialmente nas unidades da Delegacia de Defesa da Mulher, as famosas DDN. Bom, o cumprimento de medidas protetivas é fiscalizado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal GCM em cada cidade, que atuam com equipes exclusivas. Os órgãos podem ser acionados sempre que houver descumprimento por parte do alvo da ação, Samuel Sintra. É uma pena que nem sempre nessa medida funciona, né? Ela consegue proteger a mulher, porque é aquilo que eu disse aqui no começo, não é um pedaço de papel, muitas vezes, né? Claro, é uma decisão judicial. Não é um pedaço de papel, né, Samuel? Claro, sim, é uma decisão judicial. Mas até que chegue ali a polícia, até que chegue a Guarda Municipal, muitas vezes é tarde. E então precisa de medidas mais efetivas, né? Não só protetivas, mas efetivas também para proteger as mulheres, né, Kino? Com toda certeza, Samuel Sintra. Isso que você colocou mostra bem que o sentimento, às vezes, a raiva, a ira, ou qualquer sentimento de vingança que o agressor aliado à vida daquela mulher, ele não está sensibilizado com uma decisão judicial por parte de juiz ou de uma vara na justiça. Ele está preocupado com a sede de vingança ou ódio levado pela paixão, não é? Pelo passionismo ali em relação à sua vítima. Então, isso que você colocou é muito importante e os órgãos públicos, as instâncias judiciais precisam de efetivas políticas públicas para realmente proteger as mulheres. Pois é, eu não tinha pensado por esse lado, né? Agora, o Kino, a gente trocando ideia aqui, pode voltar para cá, eu não tinha pensado por esse lado, né? De repente, a medida protetiva é para assustar o agressor, né? Para que ele fique com medo, sabendo que se chegar próximo da vítima, né? De quem ele já agrediu, ofendeu, ele vai ser preso. Mas nem sempre funciona.